Música Chama Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue! Aê, suave Suave Toda semana a mesma fita Toda semana eu contra o mineiro Toda semana eu tento mandar um verso verdadeiro A questão não é ser toda semana Espanco, mas sabe Que agora vim pôr os pretos no branco E lá fora esse cara tenta roubar minha camisa Eu vou espanar mesmo E você tá roubando minha brisa Mas sabe que o bagulho aqui nesse momento Roubar camisa não fará você ter meu talento É muito diferente Você tá ligado Que aqui eu bato de frente Te deixando lesionado Seu assunto é camisa Aqui você é um bosta Então me chame de Messi Carregando os 10 nas costas É louco Messi Boku Você falou que é o Messi Eu vou até lembrar Do verso do Coruja pra poder acabar Quebra as pernas do Messi Na hora de debar Pra ver se o resto do jogo ele vai aguentar jogar Não vai, né? Você viu como que é? Não é tomar sua camisa Que você se enganou Eu não ia roubar Eu já logo te tomei Guardei dentro da bag E você nem notou Viu como é vacilão? Vou te contar Você perde pra mim E não consegue pegar Já que é boyzinho Falta não sei tirar Ou se não liga pro patrocínio E manda outro eles mandar É isso rapaziada Quando o mundo ouviu Voto consciente Barulhos pra quem gostou Da rima do JP Barulhos pra quem gostou Da rima do Mineiro JP Mineiro Mãos para o JP Visual Uma mão só pro JP Calmo, calmo Uma mão só pro Mineiro Conta Tá bom, cara Mundo que vai Volta Ok Quarto Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Calma, calma Ei, ei Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Só isso mesmo Só isso mesmo Tá falando de risada Você tá ligado Você não arruma nada Você quer fazer o povo gargalhar Por isso que o nosso país Aqui tá uma piada Sabe o que é louco? Mano E nessa ideia aqui Você já tá fudido Peguei sua cabeça E muquei Que que é isso? Postura de rato enrustido Você tá ligado truto aqui Agora eu vou te bater Ei Você não faz a rimar Você tá ligado Não é potencial proceder Mano Você falou de patrocínio Sabe Isso que aconteceu Você falou de patrocínio Mano Se você não tem O problema é só seu Para de ser cuzão Ser rimando é muito fraco Nossa mesmo, moça Porque esse cara rimando já mostrou que é só um opaco E quem quer terceiro round? Grito o quê? Nossa mesmo É tiro, é tiro Não vou atrapalhar que eu vou pular agora E aí Ok Ih, chamo o mineirinho para fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Eu chamo o JP para fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Vem Uou, 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 uou Meu mano, você falou de gargalhar Você tá ligado truta que eu chego aqui nessa vivência Jota que vai te mostrar Como que é que faz rima com inteligência Mano, você falou de gargalhar Você tá ligado que eu trago vivência Eu tento fazer o rap bom Você vai fazer a gargalhar atacando minha aparência Não é atacar sua aparência Nessa agora você tá diluído Você falou de gargalhar Na verdade você é um quebra galho, meu amigo Você não trava na minha frente Porque na minha frente você não tem o suficiente para fazer No máximo então olha a cara, crachá Pra tentar na hora do ataque você me descrever Galho, ei, primo, bacaralho Sabe mano que isso já aconteceu Você falou de galho, você nunca brincou na rua Se o assunto é galho é cada macaco no seu Uou, 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 uou Cada macaco no seu galho, mano Você tá ligado que o Jota que já prometeu Cê é cuzão Porque eu brinco, mano Pendurado até no seu portão Cê brinca pendurado no meu portão Só que eu não tenho portão O problema é que eu faço de barro Nunca tem lajão Cê falou que cada... Num seu... Ih, só que agora eu travei, vai Travou mesmo, foi feio pra carai Foi feio pra carai Cê travou mesmo e foi feio pra carai Você tá ligado que a sua casa cai Por isso eu te mato nesse frame Sou JP, sabe no JN, te mandando pra Dubai Caramba, mano Mano, você é muito cuzão Tá ligado que agora você é Zé Cê falou de barro Você é João de Barro Porque abandona a mulher Cê pode até perguntar Se eu for abandonar uma mulher Eu deixo ela com uma casa E nem um filho pra cuidar Como que assim tem que contar No final do João de Barro Cê não escutou Maria Gadu Quando ela veio a cantar Cê manda de mano Cê tá ligado que rimando Cê natura Vai deixar a mulher com a casa Com o filho Truta, é muito fácil Cê falar Eu quero ver sua postura Truta, bagulho que é louco E eu te mato nesse beat Se o assunto, mano Eu sou um pai solteiro Cê nunca assistiu O filme do Will Smith? Filme do Will Smith Eu sou a lenda E você tem julgado O problema é que pro meu filho Eu tenho sete vidas E todas delas Ele tem salvado Viu como que você tá errado Cê quer falar do Will Smith Cê se fudeu Porque eu sou um maluco em pedaços Deixa esse maluco em pedaços Se alguém percebeu Ae, rapaziada Barulhos pra esse round Ae, mãos para o JP Eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ae, mãos para o mineiro Não tem quarto! Vocês estão acostumados com o quarto round! Um, dois, três... É quarto! É quarto! É mineirão ganhou! É quarto! É isso! JP, próxima!